Canal Vida Nova Papa Lino, o segundo Papa O início do seu episicopado em Roma é incerta, indica um período entre 64 e 67 d.C. Logo após o fim do pontificado do apóstolo Pedro, foi bispo de Roma por um período de 11 a 15 anos. Teria nascido em Volterra, na Toscana, Itália. A sua mãe chamava-se Cláudia e o seu pai, Eculiano. Todos os textos que antes eram atribuídos a Lino são hoje considerados apócrifos. O decreto que persistiu durante muito tempo, que obrigava as mulheres a cobrirem a cabeça no tempo, terá sido de sua autoria, baseado em São Paulo. Entre os textos apócrifos atribuídos a Lino, estão relatos sobre a morte dos apóstolos Pedro e Paulo. Lino aparece em algumas listas medievais dos 70 discípulos. Antes, porém, que fosse leito, o bispo trabalhava pela salvação das almas ao lado de São Pedro, de quem era grande colaborador. Teria recebido a missão de pregar na Gália. Chegando a aquelas terras, estabeleceu-se em Vinsoncio, capital do Franco Condado. Graças ao apoio que tinha do Tribuna Nózio, principal magistrado que tinha por missão lutar pelas causas do povo, São Nino acabou transformando-se em um homem público, exercendo um papel junto à população. Em pouco tempo, tornou-se um líder influente de grande capacidade intelectual. Dadas as circunstâncias, aproveitou o terreno para plantar a semente da religião cristã. Mesmo sabendo que os obstáculos, dificuldades e perseguições seriam inevitáveis, Por consequente, empreendeu um intenso esforço para afastar o povo da idolatria e da adoração de deuses estranhos. Seus discursos eram duros, porém verdadeiros, e por isso não tardou que acabasse sendo violentamente escorraçado da cidade. Era uma figura extremamente incômoda e inconveniente aos líderes pagãos. São Nino testemunhou a queda de alguns imperadores romanos e a destruição de Jerusalém. Em sua última prática na cidade de Vinsoncio, São Nino criticou e repreendeu veementemente os idólatras. Renomados e diversos pagãos que ofereciam sacrifícios aos seus ídolos e seus deuses. Cessai, disse São Nino, cessai de render adoração a tão invias criaturas. Os líderes presentes, percebendo que estavam prestes a cair em descrédito pela força da sua palavra, gritaram ao povo dizendo que as insolências para as fêmeas proferidas por Nino iriam provocar a ira dos deuses. E caso lhe dessem ouvidos, sério castigo se precipitaria sobre o povo. Continuando a esbravejar, incitaram o povo que acabou investindo contra o santo, mediante golpes, tendo sido expulso da cidade, completamente ferido e também abandonado, até mesmo por aqueles que sempre o apoiariam. Dali retornou para Roma, onde permaneceu até ser escolhido como sucessor de São Pedro. As sementes que deixou para trás germinaram com grande vigor, tanto que passaria a ser venerado pelo povo. Tempos depois, sua primeira sede e psicopal de Ben-Sansson. Foram atribuídos a Nino milagres e diversas curas, e foi justamente Saturnino quem proferiu sua sentença de morte. Diz-se que, influenciado pelos sacerdotes dos falsos ídolos, ordenou que São Lino fosse decapitado, feito, consumado, no dia 23 de setembro do ano de 79. Referem que morreu como mártir. Lino foi enterrado na colina do Vaticano, perto ao túmulo de São Pedro, no século VII. Foi encontrado uma inscrição, junto ao confessionário de São Pedro, que provavelmente era o nome de Lino. Espero ter contribuído para o conhecimento dos meus leitores. Muito obrigada por assistir. Inscreva-se no canal, deixe seu like, e ative o sininho para novos vídeos. Até a próxima!